Quando eu pisar, a terra vai tremer Com o som de mil cavalos o inimigo vai correr Quando eu gritar, as muralhas cairão Quando eu dançar, os céus se abrirão Quando eu pisar, a terra vai tremer Com o som de mil cavalos o inimigo vai correr Quando eu gritar, as muralhas cairão Quando eu dançar, os céus se abrirão Salve a todos com a paz do Senhor, amém? Está começando agora o programa IDB Taguaçu O primeiro programa da Igreja de Deus Taguatingaçu É um web programa, um programa que vai ser transmitido pela internet no nosso canal Você vai poder estar assistindo o programa nesse canal aqui, abaixo Só você entrar aqui, você vai poder estar assistindo não só esse programa Com os próximos que nós vamos postar Estamos com a ideia de postar pelo menos dois programas por semana Nesse programa, o que vai ter? Vai ter louvores, vamos passar um pouco de louvor Vamos passar pregação, palavra de Deus Evangelismo, palavra de meditação E você também pode mandar sugestões para coisas novas Que nós podemos passar nesse nosso programa Manda suas sugestões lá para o nosso Facebook Para você adicionar a IDB Taguaçu lá no seu Facebook Você vai colocar IDB Taguaçu Não é Igreja de Deus Taguatingaçu não É só IDB Taguaçu Você escreve assim no Facebook Nos adicione lá E mande as suas sugestões Fala, dá alguma ideia Ah, vocês poderiam colocar no programa isso Vocês poderiam colocar no programa aquilo E tal Todas as ideias vão ser bem-vindas Aí você fazendo isso Você vai estar ajudando a gente Na melhor produção desse programa Amém? E vamos começar com louvor agora? Vamos começar com louvor com a banda Som do Céu? Não se assuste com o jeito que o pessoal vai estar caracterizado não É porque esse culto foi um culto especial Era um culto de missões Que nós estávamos homenageando o país da China Por isso que a galera está toda caracterizada Daquele jeito que vocês vão ver aí agora Então não se assuste não Presta atenção no nosso louvor Deixa Deus falar com você Através da banda Som do Céu Amém? Que o Espírito Santo de Deus Vem estar sobre as nossas vidas hoje Ele vem enchendo nosso corpo Com todo o teu poder Com toda a função Em nome de Jesus Se eternasse Em nome de Jesus Enchendo o teu poder Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em sacia, Pai Nós queremos ser saciados por ti Essa noite, Deus Ó Senhor Nós queremos ser aqui pra te adorar, Senhor Quero te adorar Te adorar Se não for pra te adorar Para que eu passei Se não for pra te servir Eu quero te adorar, Senhor Porque eu estou aqui Sim, eu quero te adorar Te adorar Senhor, eu estou aqui Levante os seus pontos agora E declaro que eu estou aqui Eu quero te seguir Senhor, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui Eu quero te adorar, Pai Senhor, eu estou aqui Levante a sua voz Contando a sua voz E declaro que eu estou aqui Senhor, eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Sim, eu quero te adorar E declaro que você pode Eu estou aqui Eu vou te servir Eu estou aqui Se quer te adorar Tchau, diga! Você pode tomar aqui Oi, fica o nome do Senhor agora Oi, fica o nome do Senhor É, é, é Oh, não, é Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se eu não vou te seguir Eu estou aqui Eu quero Eu estou aqui Se eu não vou te adorar Eu quero te seguir Eu vou te seguir Eu estou aqui Eu quero Se não for, se não for, se não for, se não for. Se não for, se não for, se não for. Se não for, se não for, se não for, se não for. Se não for, se não for. Se não for, se não for, se não for. Se não for, se não for, se não for, se não for. Se não for, se não for. Se não for, se não for. Se não for. Se não for, 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 se não for. 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 profunda preocupação, porque o Filho de Deus havia nascido, e nós, irmãos, e nós, como ficamos, ao saber que se aproxima a vinda do Filho de Deus, amados irmãos, acontecimentos por todo o globo terrestre, deixa bem claro, que os dias da igreja do Senhor Jesus, aqui na terra, está com os dias contados, porque em breve Jesus descerá com poder e grande glória, para buscar a sua igreja, aleluia, e precisamos compreender que há uma promessa para a vida do que morreu, mas ressuscitou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que há de voltar para buscar a sua igreja, e levar para o Pai, aleluia, esse é o Jesus aguardado, esse é o Jesus prometido, esse é o salvador de nossa alma, porque nós havíamos perdido a nossa salvação, tínhamos a nossa alma cativa de Satanás, aprisionada nos grilhões do pecado, mas Jesus se fez carne, habitou entre nós, e levou consigo o cativeiro, e nos pôs em liberdade, escrevendo o nosso nome no livro da vida, e nos dando um outro nome, um nome de vitória, um nome divino, um nome conhecido, aleluia, e nós aguardamos esse dom de nossa alma, e que não tarde a sua vinda, que não tarde a vida, dessa pessoa maravilhosa, do verdadeiro Filho de Deus, do dom da igreja, do autor e consumador de nossa fé, do médico dos médicos, a maior autoridade que poderíamos imaginar, está por vir, não é uma promessa de um ser, de outro planeta, mas é o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que foi, mas voltará, para buscar a sua igreja, aleluia, aleluia, mas nós temos essa grande responsabilidade, nós temos essa grande responsabilidade, porque em breve, Jesus voltará como Filho de Deus, Ele que veio como Cordeiro mudo, que seguiu para os seus torcedores, sem abrir a sua boca, agora voltará como o leão da tribo de Judá, aleluia, oh, glória a Deus, Ele que veio como advogado diante do Pai, agora voltará como juiz, para sentenciar esse mundo, que não o aceita, como o Senhor e salvador de suas almas, e esse é o propósito, Jesus não vem julgar o mundo, engana-se quem está esperando isso, engana-se quem está aguardando que Jesus chegue aqui para te julgar, o mundo já está julgado, e já está condenado, e está condenado a morte, mas aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que seja morto, ele verá, aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente salvador, já está perdoado dos seus pecados, esse é o poder da graça, porque mediante a graça nós somos salvos, passou, mas é tão simples, é tão simples, é só crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele veio para remir os nossos pecados, a palavra de Deus diz que Deus olhando o céu não viu um justo sequer, Ele não viu um homem que quisesse morrer nem pelo justo, quanto mais por pecadores, então não tinha ninguém que fosse a cruz, e nós mesmos não teríamos condições de vencer o pecado, Jesus então se faz carne e vai para o madeiro em nosso lugar, a nossa condenação é sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte, e a sentença é morte eterna com Satanás, mas na verdade o que Jesus fez foi descer ao inferno, pegar a nossa alma que estava no livro da morte de Satanás, e Ele diz então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque as coisas ainda se passaram e tudo se fez novo, aleluia, o diabo tem semeado dúvidas sobre o povo e sobre a igreja, e tem dito, como eu vou saber se eu realmente vou para o céu, um colega de trabalho um dia me falou, Ernesto, você perde tanto tempo com essa história de crente, quantos anos você já não perdeu se intitulando como crente, cheia de regras, cheia de controles, cheia de limitações, e Ele disse se você morrer e descobrir que nada disso tem valor que Deus não exige e que tudo que você tem pregado e vivido é um engano, e eu falei, já pensou se for o contrário? Eu pelo menos se eu viver uma vida cristã genuína, eu morrendo e descobrindo que tudo que eu preguei e vivi era um engano, eu vou perder somente essa vida terrena, para os brasileiros de torno de 70, 75 anos de idade, e eu falei em você, você já pensou na possibilidade de estar errado, e quando você descer a sepultura descobri que tudo que foi pregado é verdade, que existe céu, que existe inferno, que existe perdão de pecado, e que existe um Deus todo poderoso, que nos ama de uma maneira inexplicável, porque não conseguiram explicar o amor de Deus, você perderia não somente uma vida terrena, mas você perderia uma vida eterna, eu não falo de evangelho de facilidades, não, porque eu não prego evangelho de facilidade, para estar nessa plataforma que exige muito do pastor Manoel Ernesto, para estar sentado nessas cadeiras aí como servo de Deus, Deus exige muito de você, Deus exige muito de sua família, Deus exige muito de sua fé, Deus exige muito de abnegação pessoal de cada um de vocês, Deus exige, mas eu quero te dizer essa noite, vale a pena, porque é para morar no céu, é para estar com o Senhor, aleluia, eu pregando um dia um colega de trabalho, e ele perguntou por que eu tenho que aceitar Jesus, eu falei, porque se você não aceitar, você não vai ter morada com o Pai, ele falou, rapaz, e lá é bom mesmo? eu falei, é bom demais, você nem pode imaginar como é bom estar na casa com o Pai, e ele me perguntou, lá tem cerveja? eu falei, não tem, lá não tem cerveja, e mulherada tem lá, eu falei, também não tem, lá vão ser com os anjos, lá não tem sexo, ele falou, rapaz, então não quer ir para lá não, eu falei, pois é, pois para a tua tristeza, no inferno também não tem, então já que eu não vou poder usufruir de alguns prazeres dessa terra, eu prefiro ir para o céu, porque lá tem prazeres espirituais e sobrenaturais, que homem nenhum poderia imaginar, porque quando você estiver diante do trono de Deus, e ver Jesus face a face, você vai o adorar, em espírito e em verdade, porque ali é a salvação e a certeza de que a condenação passou, aleluia! Pois é galera, nosso programa está chegando ao fim agora, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado por você ter assistido, nosso web programa, como eu disse anteriormente, nós vamos sempre estar postando novos programas, pelo menos dois programas por semana, nós vamos estar postando no YouTube, postando aqui no nosso canal, acesse também o meu canal, que é o Fala Sério Marquinhos, que é um dos patrocinadores aqui do nosso programa da IDB Itaguaçu, está aqui o meu endereço também do meu programa, Fala Sério Marquinhos, assista também, sintonize também na rádio Diário do Levita, www.diariodolevita.com está aqui o site também, Diário do Levita é quem está nos apoiando, quem está nos ajudando, o nosso grande Jader Fernandes, o dono da rádio Diário do Levita, está nos apoiando, o programa dele é todos os dias, não, é de segunda e quarta, fala todos os dias o Jader e Marta, o programa dele é nas segundas e nas quartas ao meio dia, ao meio dia, começa meio dia o programa dele segunda-feira e quarta-feira, toda segunda e toda quarta, meio dia, tem programa com o Jader Fernandes, às 1h30 da tarde tem o programa Comigo Marquinhos Ernesto e toda terça e quinta, às 10h30 da noite, às 22h30, tem programa Plugados com Laiane Adriano, nos sábados de manhã, às 10h da manhã, tem programa Gospel Revolution com Maninho São FM e às 16h tem o programa Atitude Certa com Laiane São FM e várias outras programações, nós temos programações 24h por dia, então entra lá e acessa o nosso programa no www.diariodolevita.com e o nosso programa fica por aqui, fica agora com as nossas programações semanais para você ficar por dentro do que está acontecendo aqui na igreja, do que vai ter aqui na igreja, do que vai rolar, fica por dentro aí, beijo grande para vocês e até o próximo programa. Você é tudo, você é tudo, tudo que eu pedi para Deus, você é tudo, você é tudo, tudo que eu pedi, os olhos se viram dos teus, meu coração se perdeu em você, só em você. Fica por dentro de mim, mas com as relações amarras. Certa-feira, às 15h, tarde da bênção, quarta-feira, 20h, estudo bíblico, quinta-feira, 20h, cursos de líderes, é, certa-feira, 20h, grande vigília, cruz grato e ministério terra-terra. Vamos estar aqui, no Abenção, sábado, 20h, boliche dos jovens, e domingo, em nove e meia, escola bíblica do municão, sete e meia, tudo de louvor e adoração ao Senhor, neste domingo, na escola bíblica do municão, na classe de jovens, venha conhecer mais sobre você, de tudo de temperamento, a igreja de Deus, agradece a sua participação. No Gileấy time, só isso, não tumorsão, nem blasfem aos tempos de guarda, どうgesão, tudo bem, quando eu pisar, a terra vai tremer, com o som de mil cavalos o inimigo vai correr, quando eu gritar, as mu implementações irão, as ruas caíram, os céus se abrirão, quando eu pisar, a terra vai tremer, Com o som de mil trabalhos o inimigo vai flore Quando eu gritar, as muralhas cairão Quando eu dançar, o céu se abrirão